Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Canal Rogério Lousada Eu nas Montanhas Só dá uma força lá, se inscreva Deixa o seu like, isso é importante Nosso canal crescer Mais uma vez estou aqui na Serra da Mantiqueira Lugar valioso, precioso Cercado por montanhas Parece um tapete verde Minas Gerais, Sapo Caimirim Eu e meu companheiro E aí amigo Vamos continuar aí cara Pessoal, realmente é formidável Praticar essas atividades No meio da montanha Ontem eu estava vendo uma reportagem falando que Pessoa que Fica próximo Montanhas Cachoeiras Lagos Enfim, em locais naturais Essas pessoas Não sou eu que estou dizendo Para uma pesquisa Que eu estava lendo ontem Eu não lembro o nome da fonte Mas ontem eu estava vendo São mais felizes Eu não sei se vocês concordam ou não Mas deve ser realmente Porque eu me sinto tão bem Um lugar desse aqui Você que não tem um tempo Está difícil Arruma um tempinho aí De 40, 50 minutos Para você fazer uma trilha Olha o lugar que eu vi O mato é quase fechado Mas como que não vale a pena Gente, olha aqui Não tem como Dizer que não vale a pena Frequentar um lugar desse Vou continuar minha corrida Lá embaixo Pegar uma estrada de chão Depois Vou ver se eu consigo chegar Numa cachoeira Bem famosa aqui na região Vai curtindo Só vamos lá Vamos lá, amigo Vamos lá, coelho Uma trilha muito boa Fácil acesso Fácil acesso Fácil acesso Fácil acesso E aí, cara? Vamos? Tomar banho? Fácil debuggo O Zizinho vai tomar um banho primeiro. E aí, vamos? Tomar a grinha dele. Ó. Continuar aqui. Bom dia. Sai na cachoeira. Legal que tá cheio de árvores aqui. O pessoal acampa aqui, entendeu? Vamos trazer a barraca, amarrar nessas árvores aí, né? No bosque. Tá cheio de árvores. Vamos lá. Não sei onde vai dar essa trilha, é a primeira vez que eu estou entrando nela, mas é a cachoeira da fobia lá embaixo. Estamos acima da cachoeira. Olha que legal, cara. Estamos bem acima da cachoeira. Vamos continuar, amigo? Vamos? Vamos ver se vai tomar água lá. Só obrigado. Deixa o seu like lá, se inscreva no canal. Vou encerrar esse vídeo daqui a pouco. Compartilha lá, ajuda a gente a crescer com esse canal aqui que é legal. Canal Eu nas Montanhas, no meio da natureza da Serra da Montiqueira. Bem na divisa entre Minas e São Paulo. Então esse vídeo é legal para o pessoal que gosta da natureza. Como eu disse, né? Quem vive na natureza, segundo a estatística e os estudos, não fui eu que falei, só ouvir isso aí. Vou ver se depois eu deixo na descrição do vídeo, certinho onde eu li. Mas vivo mais feliz, gente. É uma terapia realmente viver no meio da trilha, viver com o som da cachoeira, som de pássaros. Eu sei que não é todo mundo que tem essas condições no momento de deixar a sua rotina na cidade grande, onde ganha o seu sustento, né? Eu vim para uma cidade pequena, começar do zero, para se manter realmente. Não é fácil, não. Mas para nós aí, eu estou quase aposentando. Meus últimos dias aí, últimos meses, daqui uns três meses estou aposentando. Então para mim é excelente. Trabalhei 30 anos, agora é hora de desfrutar, né? Deus me deu essa saúde para me cuidar dela também, né? Então eu vou cuidar da minha saúde. Nas montanhas, fazendo trilha, corrida, pedalada. Ontem foi pedalada, anteontem foi pedalada. Hoje eu estou fazendo uma trilha. Meu companheiro aqui. Sol, obrigado. Dá um tchau lá, Esmigo. E vou encerrar por aqui. Grande abraço. Tchau. Tchau.